E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Dr. Gamer, sejam bem-vindos ao meu humilde canal. Hoje com outro Comprar ou Não, uma preview de um Kickstarter aí que tá dando o que falar, Horizon Zero Dawn, que é um jogo de Playstation 4, que a Steamforged Games tá fazendo um jogo de miniaturas, com miniaturas lindas e maravilhosas. Antes de mais nada, alguns recados. Primeiro, eu não esqueci do guia do Dungeon Crawler, que vai sair em breve o primeiro episódio. É que, de novo, eu tô de mudança, então a coisa aqui tá russa. Segundo, isso aqui é uma preview onde eu avalio a campanha em si. Eu não estou necessariamente avaliando o jogo, mas sim a campanha, se ela te oferece todas as condições, todas as informações necessárias, pra que você aí em casa possa julgar ou não. E eu ajudo você a ler entre as entrelinhas e ver como é que tá a situação da campanha, pra ver se vale a pena apoiar ou não. Terceiro, não esqueça de deixar aquele like por isso, porque isso nos ajuda bastante. E se você não é inscrito, se inscreva-se. Enfim, é isso aí. Chega de enrolação. Bora dar início a essa preview, começando então com uma descrição do jogo, e então a gente cai de pau em cima. Bora lá. Horizon Zero Dawn, the board game, é um jogo de ação tático, semi-cooperativo, para 1 a 4 jogadores no universo rico e único de Horizon Zero Dawn, videogame exclusivo do Playstation 4. Designada uma perigosa presa pela guilda de caçadores, os jogadores escolhem uma tribo e classe para seu caçador, e embarcam em uma aventura pelos campos. Uma variedade de máquinas e eventos inesperados espreitam ao longo do caminho, e os aguardam no final da trilha uma luta contra um monstro letal. Cada caçador tem um estilo de jogo distinto, com um conjunto único de pontos fortes e fracos. O Nora Outkast é um arqueiro altamente qualificado e engenhoso. O sobrevivente Banuk vive sobre o fio da navalha, testando seus limites absolutos. O Karja Warrior é um duelista chamativo, mas letal, e o mestre da forja, Ozerum, esmaga seus inimigos com poderosos golpes de marreta. Lembre-se, se um caçador morre, então é o fim para todos, então preste muita atenção e trabalhe com seus aliados. Não deixe um Watcher errante sair correndo e alertar as outras máquinas. Cada sessão apresenta aos jogadores uma série de variáveis e desafios para mudar sua experiência de jogo e mantê-los entretidos por horas a fio. Escolher um caminho a seguir no Tracking Deck oferece aos jogadores uma escolha difícil. Eles podem escolher seguir o caminho fácil, progredindo com pouca resistência, mas ganhando poucos recursos para gastar com os mercadores ou para aumentar seus ataques. Ou eles podem seguir um caminho mais desafiador, encontrando adversários mais formidáveis. Superar esses inimigos não será fácil, mas pode-se ganhar materiais preciosos para capacitar os caçadores para o próximo encontro. A escolha é sua. O combate é tático, ofereceram aos jogadores opções significativas em cada turno. Os caçadores podem se esgueirar pela grama alta e permanecer escondidos até que o tempo para atacar esteja certo, mas cada segundo que passa significa que as máquinas estão um passo adiante de suas rotas de patrulha. Espere por muito tempo e sua presa vai deixar a área de jogo e você vai falhar. Ataque cedo demais e você fará barulho suficiente para atrair a atenção de todos os inimigos no alcance. Embora os jogadores estejam trabalhando juntos para derrubar suas presas, eles ainda devem estar cientes de seus aliados. Caçadores ganham pontos de glória durante cada encontro para realizar ataques particularmente heróicos ou devastadores, atraindo a atenção da sempre vigilante Hunter's Lodge, ou guilda de caçadores. Após cada batalha, a guilda atribui Sun Tokens para os jogadores com mais glória e no final do jogo, quando sua presa é finalmente vencida, o jogador com mais tokens é declarado vitorioso. Após cada encontro bem sucedido, os jogadores poderão visitar comerciantes para melhorar seus decks com munição melhorada, novas armas ou estoque de poções. Eles também já serão capazes de subir de nível, cada um progredindo em um caminho de habilidade exclusivo para seu caçador e permitindo uma personalização adicional. Quanto mais difícil for o encontro, maior será o número de comerciantes que poderão visitar e, além disso, poderão progredir em sua árvore de habilidades. Projetado para ser profundo o suficiente, para satisfazer jogadores de mesa experientes, mas também permanecer acessível para jogadores mais novos, Horizon Zero Dawn é rápido de aprender mas difícil de dominar. Os fãs encontrarão os inimigos e as máquinas pelas quais se apaixonaram ao jogar o videogame original e os recém-chegados se sentirão atraídos por esse mundo incrível. Então vamos lá! Temos aí Horizon Zero Dawn, the board game. Então, ele já arrecadou 852 mil libras esterlinas. Apesar de o preço aqui estar em dólar, é que está configurado para dólar, mas a campanha, como ela é no Reino Unido, a moeda original dela é libra esterlina. E a gente tem que levar isso em conta para fazer os cálculos de preço de frete e tudo para o Brasil, porque eles estão dando o preço em libra, portanto, é muito mais caro do que o dólar. Então, mais de 7.718 colaboradores. Então, definitivamente, é uma campanha de bastante sucesso. Ainda temos 9 dias. É um jogo com mecânicas de pontos de ação, cooperativo, deck e pool building, e gerência de mão de cartas. Então é um jogo que tenta ser um pouquinho diferente, trazer algumas mecânicas euros para esse universo de miniaturas, etc. O que é sempre uma coisa legal, é sempre uma coisa boa. Vamos aos níveis de pledge. Nós temos um, que é o pledge de 100 libras, que vem a base, o módulo básico, que é esse quadrado aqui, é uma adição especial, que ele vai vir em uma caixa cúbica, mais duas expansões. É, né? É, duas expansões. E ainda vem os stretch goals. Então eu imagino que aqui seja uma caixa para os stretch goals e as duas expansões. Isso dá em reais. 547 reais ou 112 euros para o pessoal de Portugal. Tem, eu vou mostrar ali mais para frente, tem algumas expansões que você pode comprar extra, porque eles fazem aquele esquema meio da Kulmini, né? Eles seguem bastante o modelo de negócio da Kulmini. E como é que funciona? Eles têm um módulo básico por 100 conto, né? 100 libras. E você pode comprar as expansões extras simplesmente pagando extra. Se você for entrar com tudo, dá 270 libras até o momento, né? Pode ser que eles lancem mais. E são daí no total o módulo básico mais 7 expansões. Vai dar 1.478 reais. Então é caro. A campanha vai até dia 28 de setembro, às 3 horas da tarde, horário de Brasília. E vamos falar do shipping. Então, shipping, né? Para o pessoal da Europa, né? Já vamos ser concisos aqui. Custa mais um... Eu imagino que vai ficar em torno de 15 libras para o pessoal de Portugal, o que dá aí 16, 17 euros. E ele é e-friendly. Então ele não vai ter taxações extras para o pessoal da Europa. Inclusive, né? Uma preocupação que é o Brexit, para o pessoal que está assistindo, né? Que é a desconexão do Reino Unido do bloco europeu. Eles falam que se isso for acarretar, assim, se o Reino Unido acabar negociando algo ruim com a Europa, eles vão distribuir o jogo através do hub europeu. Então não vai ter tanto problema. Para o pessoal do Brasil, ele fala 25 a 50 para a maioria dos países. Então vamos com 50, que aqui no Brasil é sempre o mais caro, que dá aproximadamente 273 reais, o que está mais ou menos alinhado com o que a Comini or Not normalmente oferece. Então o total, a entrega, né? É aproximadamente março de 2019, mas eu já vou comentar isso adiante, mas isso é migué. O módulo básico apenas, eu diria que vai ser entregue em 2019. O restante, daqui dois anos ou três anos. Sim, três anos. Total estimado, então, só o módulo básico. Vai dar aproximadamente 1.419 reais, considerando já todos os impostos e taxas extras que o Correios cobra, mais ICMS se o seu estado cobra, que são Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais. Então, é uma caralhada. E vamos dar uma olhada, então, no que vem neste Ruego. Consegui dar um zoom aqui? Não consigo, mano. Não consigo. Mas eu consigo roubar aqui para vocês. Olha só. Então aqui vem o Seeker Pledge, né? Então vem a caixa. A caixa é interessante, né? A caixa é branca, bonita e tal. E, para quem não sabe, o jogo é baseado em uma propriedade intelectual que é um jogo exclusivo do PlayStation 4. É um jogo que fez bastante sucesso, de mundo aberto, num cenário completamente diferente. Só que o jogo não explora isso, porque parece que o jogo... Eu não joguei. Eu não joguei ele ainda. Mas o jogo tem uma campanha legal, um cenário bacana, do mundo pós-apocalíptico, onde os humanos são meio selvagens, mas o mundo é dominado por máquinas, né? Máquinas, tipo, bestiais. Não sei qual que é o lance por trás. E... E parece que o jogo tem bastante história, assim, bastante legal, só que no board game eles não exploram esse lado, né? O que é, assim, é uma pena. Não está rolando. Então, olha só. Vem as miniaturas. Você pode ver que eles são todos máquinas e tudo mais os monstros, né? Two shellwalkers. Two soultooths. E daí as expansões, olha lá. Mais carta, mais escambau. Mais hunters, né? Que são os personagens pra você jogar. Ah, e por aí vai. Um monstrão pelo back. 42 bandidos. Então, vixi, vem coisa pra diabo. Vem coisa pra diabo. Vem coisa pra caramba. Mais os stretch goals, né? Varl, um personagem exclusivo. Six Eclipse, o cultist. Tipo, vem bastante. E não dá pra negar que a qualidade de produção da Steamforged é top, né? Então, olha só. Stretch Goal. Lance Horn. Infelizmente, eu não joguei o jogo. Então, eu não sei reconhecer esses monstros, assim, né? Mas me parecem bem legais, assim. Agora, uma coisa que eu já vi o pessoal comentando é que os monstros mais legais estão nas expansões, né? E dá pra ver. Porque se você for ver as expansões, esse monstrão aqui gigantesco é da expansão. Então, aqui explicando a gameplay. Aqui, olha as expansões. Frozen Wild. Thunder Jaw. Que é aquele monstrão gigante. Rock Breaker. Stormbird. Então, vixi. Tem coisa. Você pode pedir pledge adicional, dado adicional. E aqui é a lista de stretch goal, né? O que já foi desbloqueado. E os próximos, né? Parece um outro Hunter. Parece mais monstros. Enfim, enfim. Tá na hora da gente ter... Bater aquele papo cabeça, né? Deixa o tio... Opa! Deixa o tio botar aqui a imagem, né? E vamos lá. Então, por que apoiar, né? Mas é mais... Qual é o... Como eles tentam te convencer e apoiar? É mais pelos exclusivos. Né? Porque tem alguns exclusivos. De novo. Não são muitos. Mas a gente vê aqui na lista, ó. Esse aqui é exclusivo. 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 Mas não é nada demais, ó. São só... Seis peão. Seis peão... Alato. É, alato. Seis peão com arco. Dois carinha elite. Quer dizer, não é nada assim... Nossa! Que exclusivo. Vai mudar o jogo. Não. É mais do mesmo, assim, praticamente. Um herói é mais. Uns coisinhas, assim. Então... Mas alguns exclusivos. O que é legal, né? Também. Porque, tipo, você coloca muito exclusivo. Foda. O pessoal reclama, né? Mas tem os exclusivinhos. E o desconto, né? Eles alegam que o preço em retail vai acabar sendo muito maior. Agora vamos falar dos produtores. A Steamforged Games. Ela é uma empresa já com bagagem e experiência em Kickstarter. Ela começou como uma empresa de miniaturas que começou a desenvolver jogos. Então ela já tem, sob a tutela dela, jogos como? Dark Souls, que hoje tá no rank 1658, que tá aí quase top 10% no BGG. Que ele angariou 17 milhões de reais na campanha dele. E tem o card game que tá aí na posição 5.520, que daí dá aproximadamente top 30% do BGG. Guild Ball. Esse aí tá mais fraquinho. Não, tá. Agora eu não lembro. Eu esqueci de colocar o rank aqui. Mas Guild Ball, que é um dos principais jogos deles. É um dos primeiros. Então eles angariaram também. Não muito dinheiro, mas é um jogo até bem visto, né? É um jogo tido como mais refinado. Resident Evil 2, que arrecadou 4 milhões de reais. God Tier, que arrecadou quase 2 milhões de reais. Então eles fazem campanhas de sucesso. Isso é inegável. E eu tenho Dark Souls. Inclusive tem review minha aqui no canal. E vai estar o link aqui na descrição. E eu posso dizer que a qualidade de produção desses caras é excelente. É muito boa mesmo. As miniaturas deles são maravilhosas. Agora, de novo, se você quer saber mais a qualidade de produção, sugiro ver a review que eu fiz do Dark Souls. Dá uma olhada no critério... A qualidade dos componentes, né? Que eu discorro bastante sobre isso. Mas a campanha deles, né? Essa campanha do Dark Souls, ela é bem controversa. Eles prometeram entrega completa em abril de 2017. Veio só o módulo básico. Por isso que eu falo que em março do ano que vem, só o básico. Esquece. E a gente já vai ver porquê. Mas esquece o resto. Agora, agora. Em setembro de 2018, que eles estão começando a mandar as expansões. Então, olha só. Já um ano e meio, um ano e pouco depois do prazo, aí eles estão começando a mandar as expansões. Os exclusivos, sabe-se lá quando. Será que um ano ainda. Além disso, o jogo, ele é bem aquém do prometido, né? Ele não é ruim. Mas não é um jogo polido. E não faz tanto justo a sua propriedade intelectual, né? Que é o jogo Dark Souls, que é muito estimado aí pela comunidade. Então, várias coisas prometidas na campanha foram entregues nas coxas. Como, por exemplo, o modo campanha do jogo. O modo campanha do Dark Souls é medíocre. E eles não tinham plano pra adicionar o modo campanha. Mas o pessoal pediu. Eles acabaram prometendo durante a campanha. E eles se comprometeram a fazer e fizeram uma coisa fraca. Então, o histórico é. Há a certeza da qualidade de produção e da entrega. Mesmo que atrasada. Mas os jogos, eles são meio que feitos nas coxas. Eles não são jogos que são testados e desenvolvidos e maturados. Eles são jogos meio feitos assim. Eles pegam a propriedade intelectual, faz o jogo em cima, rapidão, tal. Lança a campanha, entrega e acabou. Vamos pro próximo jogo. Eles não são aquele cara que nem, por exemplo, o criador de um rave. Que ficou há anos pulindo e testando e fazendo. Ou algumas empresas, que nem é Fantasy Flight. Elas têm grupos com centenas de pessoas fazendo teste, teste, teste. Não, eles fazem as coisas um pouco numa escala menor. E o jogo acaba saindo menos polido. Vamos falar das reviews e do conteúdo do jogo. Então, o mesmo esquema do Dark Souls e do God Tier. Não tem review, só tem gameplay. Mesmo o esquema do Resident Evil 2 também. Como vocês sabem, eu não gosto muito disso. Mas, fazer o quê? Eles têm uma única gameplay com o pessoal da própria empresa jogando. Num cenário bem básico, utilizando, sei lá, metade do jogo. Vamos dizer assim. Então, é uma gameplay bem básica. Aquele cenário introdutório. Que não enfrenta boss. Não usa mais da metade das habilidades. É bem fraquinho mesmo. E eu assisti a gameplay completa para que você, aí em casa, não tenha que assistir. Além disso, outra coisa ruim. Não tem manual disponível. O que é sempre triste, né? É triste. É ruim quando você não vê o manual disponível. Porque você sabe que o negócio está longe de estar finalizado. Quando não tem manual, é complicado. Até mesmo jogos que nem o Starcade Quest. A Culminha, ela sempre lança. Mesmo que é um manual, assim, que ele chama Work in Progress. O manual pode estar feio, tal. Mas as regras estão ali. Você está vendo, pelo menos, qual que é a base. Mas, nesse caso, é mais difícil. Não tem. Então, eu dei uma procurada no fórum do BGG. E eu assisti a gameplay. E eu vou compilar aqui o que se fala. O que se comenta do jogo. Então, a galera, ela está meio cabreira pela falta do manual. De reviews e de gameplay. A Steamforged, ela tem um histórico de jogos medíocres. O Dark Souls, eu sei. Tem muita gente, inclusive que assiste o canal aqui, que gosta. Peço desculpa. Mas, ele deixou um pouco a desejar. E é o que o pessoal fala. Ah, mas se você coloca um monte. Se você conserta as regras da casa, você melhora o jogo. É, exatamente. Esse é o ponto. Não deveria ser possível melhorar com regras da casa. Mas, se é uma coisa tão óbvia. Que a gente jogando consegue pegar. Eles deveriam ter feito isso. E aqui, eu tenho que avaliar o jogo. Pelo que ele é. Não pelo que dá pra ser se você fizer isso, aquilo ou aquilo lá. Então, isso me diz o que, né? Que o jogo não está pronto ainda. O que me acende um alerta, né? Como é que eu vou gastar uma caralhada de tutu, de dinheiro. Em um jogo que eu nem sei se vou ou não gostar. Não é mesmo? Quando ele te dá um manual. Quando ele te dá reviews. Quando ele te dá gameplay. Você tem condição de assistir aquilo. De ler aquilo. E tomar uma decisão. Ah, não. Parece que eu vou gostar. É 100% garantido que você vai acertar? Não. Mas você tem alguma base melhor. Agora, quando o jogo não te dá nada. Ele não te dá o manual. Você não sabe as regras. Você não sabe como é que funciona. Você vê o pessoal jogando um cenáriozinho introdutório. E é isso? Ah, fica difícil eu poder recomendar um jogo que custa tão caro. E o próprio pessoal, né? Bem, enfim. No fórum do BGG e do pessoal da Steamforged. Está respondendo os comentários dos fóruns. Eles garantem que a propriedade intelectual está acertada com a Sony. E que existe o manual provisório. Mas que não vão disponibilizar. Pois o jogo está sofrendo ajustes. Essa é a desculpa deles. Que é uma balela. Eu acho que eles têm já as regras. A base das regras está meio que desenvolvida. Mas ainda tem muita coisa para ser adicionada. E eles não têm elas escritas. Então, por isso que eles não disponibilizam. Mas muita gente, muita gente mesmo. Eu vi várias pessoas comentando a mesma coisa, né? Por que começar um Kickstarter quando se está no começo de um projeto? Veja bem. A Steamforged Games, ela não é aquela empresa pequena. Que está angariando fundos para conseguir concluir um projeto. Como a gente vê várias pessoas fazendo, inclusive, nos quicantes aí do Brasil. Não, eles estão lá fazendo uma pré-venda. E a desculpa deles é a licença com a Sony. Mas, sei lá. Quando perguntaram isso, eles falaram. Gente, eu não posso entrar em detalhes, mas é por causa da licença. Então, não sei. De repente, é um acordo que a Sony obriga. Você tem que pagar X milhões para a gente. Ou tanto dinheiro para a gente. Para poder fazer. Senão, você não pode continuar fazendo. Uma coisa assim. Eu não sei. Mas, enfim, né? Se eles não têm o dinheiro para fazer o investimento, eles, pelo menos, deveriam ter pré-desenvolvido o jogo primeiro. Mesmo que usando peão, sem usar nada. E depois, chegado com a propriedade intelectual. Mas, enfim. Outra coisa é o foco da campanha. É que é 100% em cima das miniaturas. Quais as mecânicas são diferentes? Por que a gameplay desse jogo vale a pena? Por que ele tem de diferente que outros jogos não tem? O que se destaca? Essas informações não estão disponíveis. Simplesmente, na página, sim. Eles dão a pincelada na gameplay. Mas, eles focam 100% nas miniaturas. Olha essa imagem dessa miniatura. Olha como ela é grande. Então, não é tão legal, né? Quanto ao vídeo de gameplay, que é esse aqui. Demo Play Through. Honestamente, eu não fiquei impressionado, né? Ele me pareceu, em termos, um Dark Souls 2.0. Fiquei com a impressão que ele é um produto inacabado. Onde eles têm a base já estabelecida. Mas, ainda tem bastante trabalho pela frente. Para aprimorar o jogo e torná-lo divertido. E isso, eu ressalto, né? Pelo menos é o que eu penso. Já deveria ter sido feito antes do Kickstarter. E, olha que estamos falando do módulo base. Tome em conta o tempo que eles terão para desenvolver tudo. E você vai ver que não é muito tempo. Desenvolver um jogo, cara. É complicadíssimo. Testar um jogo é complicadíssimo. Não é uma coisa que você junta medos e de carinha. Em dois meses, você fez, tal, tá. Deu uma jogadinha e tá testado. Não é assim. Você vai colocar na mesa e o pessoal vai começar a ver nuances do jogo que você nem pensou. O pessoal vai começar a te dar feedback que você nem imaginava. E você vai ter que quebrar a cabeça. Você vai pensar como melhorar, como polir o jogo. E é essa a impressão que a gente tem de jogos como Dark Souls. Que ele não é polido. E o tempo, como eles vão entregar em março de 2019, incluindo o tempo de produção. Quer dizer, o que eles têm apresentado agora do jogo já é quase o final. Eles não vão ter muito tempo de melhorar. Quanto às regras, existem alguns problemas que a gente pode antecipar. O jogo é semi-co-op. Então, se um morrer, todo mundo perde. Mas no final, somente o jogador com mais glória é declarado vencedor. Então, você pega um cara meio competitivo assim, né. E ele tá em último. Ele sabe que não vai ganhar. Por que ele não vai sabotar a missão pro outro também não ganhar? E, ah, mas aí você não joga com gente assim. Não, porque é perfeitamente válida. É uma estratégia completamente válida. No final das contas, eu quero ganhar. Então, se eu vejo que eu não vou ganhar, por que eu vou deixar você ganhar? Melhor todo mundo perder, já que eu vou perder. Então, sei lá. O jogo tem esse problema atualmente nas regras. O que eles vão fazer pra resolver? Não sei. Se eles estão pensando em resolver, não sei. Eles dizem que esse esquema de glória vai ser opcional e daí o jogo vira full co-op. Mas eles estão vendendo o jogo. A ideia do jogo é que ele é um negócio semi-co-op. Ah, mas se você não gostou do aspecto semi-co-op, se livra então da regrinha e torna ele full co-op. Não sei. Acho que não... Achei meio fraco essa argumentação deles. E no vídeo do jogo, tem que ser ver aquele vídeo do jogo. Eu só não vou abrir aqui, por que eu tô no Wi-Fi do celular, nos dados do celular, por que ainda não ativaram a minha internet aqui. Mas, no vídeo do jogo, os caras não parecem estar se divertindo. Não parecem estar divertido. Eles estão simplesmente... Ah, eu vou jogar isso aqui. Ah, eu vou fazer isso aqui. Ninguém parece que tá ali engajado em tentar vencer. Eles estão... Cumprindo tabela. Então, opinião pessoal. De novo. Assim como em God Tier, eu tô triste, porque eu vim aqui... A hora que eu vi esse jogo, inclusive, eu tenho que cancelar, porque eu peguei e eu dei o pledge inicial, né? Falei, ah, vou dar aquele pledge de early bird, que você ganha um descontinho. E falei, ah, depois eu vou fazer o vídeo. E agora que eu dei uma estudada melhor para fazer o vídeo, eu vou cancelar meu pledge, porque eu achei que seria uma coisa legal, eu achei que seria uma coisa bacana, uma coisa diferente. Mas o que eles têm para me mostrar não... 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 Não tá legal. Não é o suficiente. Eu respeito a qualidade de produção da Steamforge, mas eles repetiram a mesma fórmula. É um jogo em estágio preliminar de desenvolvimento, com tempo curto para testar e finalizar. E quem é do ramo sabe, um jogo para ser redondinho precisa de muito teste e de certa maturidade, né? É que nem vinho. Você tem que deixar o jogo maturar. E você vai tirando algumas ideias, adicionando coisa, e você vai pulindo o jogo. E, enfim, ele tá longe de estar nesse estágio. Essa é a impressão que a gente tem. Agora, a Steamforge Games, ela é altamente comercial. E, por exemplo, não somente o Dark Souls saiu no varejo, mas todas as expansões também estão saindo no varejo. Note que os colaboradores do Kickstarter original estão começando a receber as expansões agora. Então, no caso do Horizon, vai levar um bom tempo até o conteúdo extra ser disponibilizado, mas vai sair no varejo também. Inclusive, ele já anunciou que vai sim sair no varejo e tal. E a quantidade de exclusivos é razoável, mas nada que adicione muita coisa. Na maioria são minis de capanga extra. Então, não é nada que vai falar Oh, não, isso aqui é uma coisa que você precisa ter. Não. Enfim, eu imagino que vai ser parecido com o Dark Souls e não tem evidências pra me dizer que não vai ser. No sentido que é um jogo que tinha um enorme potencial, mas que não passou por um processo de maturação das regras necessário pra uma gameplay concisa, elegante e divertida. Meu veredito! Meu veredito do jogo! Então, vamos lá. Eu não recomendo. Ponto. Querer que as pessoas gastem mais de R$ 1.500 pra eles em um jogo com poucas regras definidas, nenhum vídeo completo, nenhuma opinião independente, itens e expansões não confirmados e um histórico de campanhas de financiamento coletivo mal administradas é um não pra mim. Eu não posso, como um comunicador aqui na internet, dizer pra vocês Oh, não, vai lá, gente. Compre que é garantido. Vocês vão receber o produto que eles estão mostrando. Agora, o que eles estão mostrando não é um jogo. Assim, não dá pra saber, não dá pra testar a qualidade do jogo em si. Ah, vai ter gente que vai gostar, você vai comprar? Vai. Qual a chance de você aí em casa gostar? Não faço a menor ideia. E as informações disponíveis não são suficientes pra você possa julgar por conta própria se você vai gostar ou não. E é o seguinte, a Steamforged Games ela não é um pequeno grupo familiar que tá tentando alavancar a sua primeira ideia. Ela é uma empresa totalmente estabelecida que pode fazer melhor que isso. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo, passa longe da campanha, fica de olho no jogo e quando sair no varejo, você compra. Até porque, como é que foi com o Dark Souls? A semana que o pessoal tava recebendo, inclusive assim, as lojas receberam o Dark Souls antes dos colaboradores, só que elas não estavam autorizadas a vender o jogo ainda. Então, elas receberam. Assim que eles deram a bandeirinha verde, assim, pro pessoal falar, ó, os colaboradores começaram a receber, as lojas começaram a vender também. Então, se você, você vai poder comprar o Horizon assim que os colaboradores começarem a receber o negócio. Então, assim, não, não tem muito porquê. Pode ser que seja um pouquinho mais caro e você vai ter que pagar extra por algumas expansões? Vai. Mas, pelo menos, você vai ter a chance de ver gameplay, de ver o pessoal jogando, de ver reviews de canais decentes e tirar suas próprias conclusões se compensa ou não. Então, é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. De novo, o vídeo do guia do Dungeon Crawler vai sair, que eu tava de mudança, então, a coisa tá bastante complicada aqui. Eu tô gravando esse aqui porque Kickstarter, você sabe, vai vencer a campanha, ela tem prazo, né? Então, por isso que eu dei a prioridade. Não esquece de deixar aquele like, porque isso nos ajuda bastantaço. Se não é inscrito, se inscreva-se e fica aí aquele abraço e até a próxima! E aí E aí Obrigado.